Estamos de volta com o Vem Na Hora, como é que atua? Vem com força. Você tá preocupado. Ele tá com medo, ele tá tenso. Ah, você não tá, ele tá com medo. Zé, vira aqui. Eu tô pensando que hoje era adiantar a nossa festa da... Junina? Junina? É amanhã. Eu vim até a caráter. É amanhã, você tá adiantado. Amanhã você volta, amanhã você repete roupa. Lava, chega em casa, lava e usa amanhã. Eu tenho que vir, é verdade, é verdade. Sabe quem tá vendo a gente? Quem? A Mira. A Mira maravilhosa. Mira, beijo. Mira, um beijo pra você. Ela acabou de fazer um story nosso aqui e postou no Instagram dela. Que legal, um beijo pra Mira, Mira Filizola. Já, já tem SBT em você. Nossa querida, Mira Filizola do SBT em você. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, e aí? Vamos resolver a nossa vida da semana? Vamos resolver a nossa vida aqui. Quem sou eu, você é o desafiante. Olha pra cara de quem perdeu, demorou. Não tinha outros, Zé? Colocamos vocês. Ah, ela viu, Rafa? Eu vi o pessoal procurando faz 10 dias e encontrava ninguém. Você ficou com dó, né, Rafa? Você aceitou. O Flauzani me fez uma proposta aqui pra vir brincar com vocês, né? Aí eu vim aqui participar hoje. Eu convidei. É que o Rafael nunca participou do que isso aí, né? Seja bem-vindo. Não, de nenhuma. Eu nunca participei do Bem na Hora. Ah, nunca participei do Bem na Hora. Já vi um musical? Nunca foi médico numa novela do Bem na Hora. Não, não, não. Mas viu, doutor... É... Eu vim até de branco hoje, Zé. Eu vi, eu vi. Antes de fazer o sorteio, eu queria que todo mundo olhasse pro telão. Sato. Porque nós vamos ver como está o placar dessa disputa até hoje. Agora a gente tem placar. Olha lá. Quem sou eu? Tá bem acirrado. Zé, 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 o que a gente vai ter que fazer? Próxima, né? Sim, sim. Vai ter que ganhar, né? Tem que ganhar. Dependendo do tema, eu vou te ajudar a estudar. Se cair os faraós, os maiores do mundo. Os maiores navegadores. Os maiores navegadores. Vixe. Cristóvão Colom. Tem aqui, hein? Tem aqui. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vamos surchar, então? Califa fazendo um barco velho. Lembrando das regras. Primeiro sorteio, quem faz? Carlos Hernandes. Qualquer um dos dois pode empugnar. Se isso acontecer, o segundo sorteio, quem faz? Rafael Rodrigues, o visitante. Obrigado. Qualquer um dos dois pode empugnar. Terceiro sorteio, quem faz? Renata Demorou. Ninguém pode ignorar. Eu, eu. As mulheres mandam no fã. Eu preciso ganhar uma. Pelo amor de Deus. Eu sou soberana. Vamos começar? Vai. Vamos lá, vamos lá. Rafael, lembra que você pode usar da sua estratégia. Você também, Carlos Hernandes. Empugna, Rafa. Você tá precisando, hein? Eu vou pegar lá do fundo. Vamos ver. Pega do fundo e põe na minha mão. Olha o sorteio acontecendo ao vivo. Nossa, Zé, que emoção esse momento, hein? Sem dar uma desoião, que você é desoião. Eu não olhei nada. Faltou só o Mamã colocar a música de suspense. A gente não tá ouvindo música aqui. Vamos ver. Vamos ver. O que que o Carlos Hernandes separou, sorteou para sexta-feira? Será que vai valer? Vai. Vai. Domingo dos anos 90. É um tema bom, hein? Domingo dos anos 90. Pessoas que fizeram sucesso no Domingo dos anos 90. É um tema muito bom. Você nasceu em que ano, Rafael? Eu nasci em 92, mas eu acompanhei o Domingo dos anos 90. Bom, eu não tenho nem o que falar, né? Fui eu que... Ah, eu posso empugnar, né? Pode, claro. Ele era, né? Ele participou da banheira do Gugu. Quando você ia no Gugu... Você pegou o sabonete, Zé? Eu peguei o sabonete umas três vezes lá. Lá no Gugu. Aceita ou empugna? Eu aceito, eu fico. Aceitou? Aceitou. Aceitou. Eu não acredito, Zé. Rafael Rodrigues. Você fala isso? Olha, então vamos deixar bem claro. O que acontecia no Domingo dos anos 90 em termos de televisão? Isso, Zé. Claro. Suxi erótico. Tô dentro. Artistas que participavam dos programas. Baixa o nível não, Rafael. Nossa, eu conheci toda essa moçada. Você conheceu? Lógico. Você lembra dos gêmeos que participavam? Eu lembro, eu lembro. Lá no estado. Nossa. Os amigos lá da década de 90. Marcelo Augusto. Lembra do Carmos? Conhece o Carmos? Aquele cabeludo que tem um monte de bicho, de animais. Pelo amor de Deus. Ih, Rafael, você já perdeu. Calma. Rafael, você viu que ele conhece bastante Domingos dos anos 90. Você aceita ou empugna? Eu aceito. Se eu não aceitar, a gente sorteia. Você sorteia outro. Eu sorteia outro. Ah, não. Então eu não vou aceitar, não. Só para ter um sorteio. Ah, muito bem, Rafael Rodrigues. Só para ter um sorteio. Rafael, Rafael. Rafael. Agora eu de você. Não, antes era figurinha carimbada no programa do Gugu. Rafael, você tem uma memória vívida. Você foi genial. Você contou vitória antes. Você acha que estava ganho já. Ele pulava na banheira do Gugu com a Gretchen. Quem é que deu a volta para a contratação desse menino aqui? Eu pegarei aqui mais um tempo. Muito bom. Mas eu vou dar uma olhada para saber quem é que foi o cara que deu aval. Não, mas eu conheço o cara que deu aval. Eu conheço. Está empugnado. Não vamos falar sobre o Domingos dos anos 90. Zé, você pode empugnar essa se você quiser. Deixa só ir. Rafael Rodrigues sortiou o tema. Inventores. Essa é boa, hein? Você não vai saber, Zé. Inventores. Essa é boa. Zé, pode ser qualquer inventores. E aí? Rafael, vai ou empugna? Por mim, eu gostei dessa daí. Olha lá. Você não vai empugnar? Não, eu não. Não irei empugnar. Você vai me dar esse privilégio? Estreio aqui. A cestinha, Flávio. Será? Esse privilégio? Está empugnado, Carlos Hernandes? Está empugnado. Olha, deixa eu falar uma frase aqui. Ele que invente outra. Eu vou falar uma coisa. A gente está cansado de ter você aqui como vice. Tadinho. Ganha essa semana. Claro, Zé. Demorou. Mais uma vez, Renata terá o prazer. Isso. E a Renata ninguém empugna, hein? Ela decidirá o nosso destino. Eu que mando, hein? Eu que mando agora. Só porque ela está de bota agora. Vamos lá. Sorteou, passou para mim e é o que vai valer. E aí a gente vai precisar encerrar que a Jéssica já está ali esperando. Vai, vai. Vamos ver qual vai ser o tema. Esse ninguém pode empugnar. Esse ninguém pode empugnar. Esse vai ser o tema de sexta-feira. Atenção. Vamos ter aqui no programa oito pessoas que... Cozinham Bem. Ah, essa é uma coisa. Então, mas aí... Chefes de cozinha. Ah, tá. Cozinheiros da TV. Cozinheiros da televisão. Pessoas que têm programas de culinária na televisão. Gostei, gostei dessa. Tem uma pessoa... Eu acompanho. Eu não lembro direito. É uma área que eu acompanho bastante. Não, é verdade. Você vai sair muito melhor do que eu nessa. Não, Zé. Não, é verdade. Você vai estudar, eu vou te ajudar. A sorte está lançada. O Ernesto é da época da Palmirinha, por exemplo. A gente tem que encerrar. Bem rapidinho. Tem uma moça lá, que é a famosa missa. Ela começa com Braga. Quem que é mesmo? Com Braga? Ana Maria Braga, rapaz. Pode ser. Pode ser. Pode ser. A sorte está lançada. Obrigado. A sorte está lançada. Boa sorte. Com o Edmo. Obrigado. É um foraj Terá o fazer.